Será que essa minha dor não tem explicação? Você só me usou e machucou meu coração E esse cara que tá aí só quer ter o dedo E lembra do nosso beijo, do nosso amor que você sempre quis E cuidado pra ele não saber E que sou eu que tô amando você E nossas fotos, lembranças em casal O nosso amor é profissional E cuidado pra ele não saber E que sou eu que tô amando você E nossas fotos, lembranças em casal O nosso amor é profissional Se é Lucas e Felipe E esse cara que tá aí só quer ter o dedo E lembra do nosso beijo, do nosso amor que você sempre quis E cuidado pra ele não saber E que sou eu que tô amando você E nossas fotos, lembranças em casal O nosso amor é profissional E cuidado pra ele não saber E que sou eu que tô amando você E nossas fotos, lembranças em casal O nosso amor é profissional E cuidado pra ele não saber E que sou eu que tô amando você E nossas fotos, lembranças em casal O nosso amor é profissional E cuidado pra ele não saber E que sou eu que tô amando você E nossas fotos, lembranças em casal O nosso amor é profissional